Oi, gente, bom dia! Estamos começando este vlog na maior correria. Acordamos no horário certinho, mas na hora de sair de casa, a gente sempre atrasa. E hoje, olha o tempo, razoavelmente bem. Está frio, mas não é aquele frio insuportável. Aliás, aqui na região Mark, o tempo durou até sexta-feira passada. Hoje é quinta-feira. Até uma semana atrás, estava com sol. Eu acho que foi uma das regiões que o tempo ficou bom durante o mês de novembro. O resto, todo mundo com chuva. E agora que também começou a chover. E quem acompanha aí os noticiários sobre a Itália, deve ter visto a cidade de Veneza, que ficou praticamente debaixo d'água. A água subiu até um metro e oitenta. Coisa horrível. Teve muitos danos ali na igreja de São Marco. Então, eles têm que estudar em algum modo para tentar evitar isso, porque todos os anos isso ocorre. Pronto, gente, já deixei a Alécia na escola. Agora estou aqui, estou chegando no centro comercial Alsham. O Domenico está me esperando. eu vou tomar cafezinho da manhã e o jornal. E depois eu quero dar uma voltinha dentro do supermercado, porque eu vi que eles estão com ofertas nos jogos, nos brinquedos em geral. E eu quero dar uma olhadinha aí. Estou fazendo uma pesquisa com relação ao presente da Alécia de Natal. Então, eu vi que os preços deles aqui estão melhores. E aí eu quero mostrar para vocês, se eu consegui filmar lá dentro, obviamente. E, gente, uma coisa muito triste é que a rede Alsham simples, para quem mora na Itália e conhece, sabe que essa rede de supermercado tem os preços muito, muito, muito bons. E essa rede foi vendida pelo Conad. O Conad comprou. E o Conad não é um supermercado barato. Tanto que o do lado de casa, que era simples, já mudou. Inclusive, os preços também mudaram. E o Alsham, em fevereiro, ele passa a ser Conad, né? Então, aquela ofertinha de tudo por um euro, que o Alsham costuma fazer, eu acho que vai ser difícil eu ver dentro do Conad. Mas, fazer o que, né, gente? Vamos lá. E olha o título do jornal de hoje. Veneza afunda. Vocês estão vendo, né, gente? O que está acontecendo aí? As chuvas, ó. Olha, quanto subiu a água. Olha só. Acho que vocês estão acompanhando aí no Brasil. Deve estar vendo, né? Novembro, período de chuva aqui na Itália. Pronto, chegamos aqui com esse mundo de brinquedo. E vamos procurar o presentinho que a Alessia me pediu. Ó, é essa boneca aqui, ó. Cry Babies. Sessenta e quatro, sessenta e cinco euros, praticamente. Tinha uma outra que eles tinham colocado na oferta. Tava vinte e oito euros. Já acabou, já, ó. Eles tiraram, ó. Tá até aqui ainda o o cartaz. E não tem mais a boneca. Também com aquele preço. Aí, ó. Tem essa casinha aqui, ó. Aí no Brasil também, o pessoal, as crianças são loucas por essa boneca. Tem essa outra bonequinha aqui também que eu acho ela horrorosa. Mas a Alessia acha linda, ó. Tá vendo? Parece ser uma boneca de filme de terror, ó. Sessenta euros. Eu amo esses brinquedinhos aqui de dona de casa. Olha, máquina de lavar roupa, vinte euros. Tem um aspirador de pó. Ó, carrinho de limpeza. Olha esse aspirador aqui da Foleto, ó. Geralmente custa o olho aqui da Itália. E toda italiana, dona de casa, ama esse aspirador. Ó. Olha que legal. Adoro. Ó, brinquedo de menino. Tem a Ferrari, ó. Vinte e cinco euros. Ó. Isso daqui é uma Ferrari com controle remoto. Ah, os dois têm controle remoto. Ó. Jogos de menino. Eu acho bem mais interessante do que os jogos de menino. Aí vocês vão dando uma olhadinha aí nos preços. Né? Tem gente que vem pra cá agora, no final do ano, Natal, a passeio. Aí quer saber preços, né? De presente, de brinquedo pra levar. Ó. Eu quero mostrar pra vocês o preço da LOL. Aquelas bonequinhas surpresa, né? Que geralmente é absurdamente caro no Brasil. Olha, gente, o preço da LOL. Vocês estão vendo, ó. A bonequinha, aquela que vem na bolinha, Dezessete euros. Essa malinha aqui, ó. É aquela LOL Surprise, que tem seis bonequinhas. 89 euros. Tá bom o preço, porque geralmente o preço dela, nas outras lojas, custa na faixa de 110. E tem essa bola aqui, ó. Não sei quantas bonequinhas são. Tá vendo, ó. A bola maior. 59 e 99. Eu cheguei a ver, gente, no Mercado Livre, o preço dessa malinha aqui no Brasil. Essa daqui, que custou 89, no Brasil, 1.500 reais, gente. Mas nem fazendo conversão a 5 reais dá esse preço. Que absurdo, né? Então, ó. Se a sua filha gosta de LOL e você tá vindo pra Itália, ó. Aproveita. Aí tem essa daqui, ó. Que são 55... O que é isso, gente? 55 bonequinhas? Não pode ser. Ó. Ah, 55 acessórios, ó. Só que essa daqui custa muito. Custa 189. Ó. É um camper, né? Ó o carro da Barbie, ó. 35 euros. Ó. Essa Barbie aqui com cavalo, ó. 45 euros. Tem essa daqui, 120, com esse cavalo enorme aqui. Que ele fala, né? Ó. E depois, vários tipos de Barbie. Tem essa daqui com 15 euros. Tem um monte de sapato, acessório, roupa. Ó. Tá vendo, gente? O modelo das Barbie, ó. Os preços vocês estão conseguindo ver, né? Ó. Olha aqui, ó. Mais Barbie, ó. Ó. Aqui as princesas da Disney, por 10 euros, ó. Lindas, né? Gente. Gente, esses joguinhos aqui de mecânica, ó. Que a criança monta, depois ele anda sozinho, né? Ó. É muito legal pra estimular a imaginação da criança, né? E habilidade também com essa coisa de mecânica, de construir. Ó os preços. Aí tem coisas de química. Ó. Ensinando a fazer perfume, chocolate, doce. Ai, ai, ai. Dá vontade de comprar tudo. A Lécia teve um período que era louca por esses personagens aqui, ó. Que aqui na Itália a gente chama de Super Pidiamini, ó. Ai, gente. É tanto brinquedinho legal. Ó. Ó o Lego, gente. Ó. Vou dar uma geral aqui pra vocês verem, ó. Só que, gente, jogos em supermercado, brinquedo em supermercado, eles duram até o Natal. Depois do Natal, você não encontra mais nada. Você encontra poucas coisas. Porque eles tiram tudo. Aí, brinquedo depois, você só vai encontrar em lojas realmente especializadas em brinquedos. Olha quem chegou aqui, ó. Fala um oi, menino. Hã? Oi. Bom dia. Tava vendo o brinquedo da Lécia, que a Lécia quer. A Cry Baby. É. A Cry Baby. É. Qual que era o teu jogo preferido quando você era criança? Quando eu era criança? É. Bicicleta. Bicicleta? É. Naquela época... Eu gosto de bicicleta. Bicicleta, o que você fazia mais? Brincava na rua? Na rua. Na praia. Na praia, né? Cabulava a aula. Hã? Cabulava a aula... Não andava a escola? Ficava a finta de andar e depois não andava? Na escola, não. Não gostei. Ele falava que ele... 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 Ele cabulava a aula, ia pra Nápoli, pra nadar. É vero? Isso. Porto forte no mar. É. Aí, gente, massinho, ó. Isso daqui é o terror. É o terror das mães. Você adora, né? Quando a Alessia brinca de massinha, vero? Isso. Dá pra seque, né? Te piace quando a Alessia te joca, vero? Não, não gosto. Gente, tu faz uma sujeira. Ah, não. Nossa. Mas ela adora isso aqui, ó. Olha os preços das massinhas. Eu gosto desse daqui, do dentista, ó. 13 euros o dentista. Pronto, gente. Agora, estamos indo pra casa. Olha ele, todo bonitinho, arrumando o cabelinho. É, o cabelinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo rapidinho pra mostrar os preços pra vocês. E já são 11h30 pra casa agora, preparar o almoço, né? Almoço? Almoço. Comida. Ah, comida. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, jeans. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.